A nova cônsul-geral do Uruguai, no Rio Grande do Sul, esteve no Palácio Piratini. Com o governador José Ivo Sartori, tratou da continuidade da política de bom relacionamento e aproximação. Agora, me sinto muito feliz de haver sido muito bem recebida por o senhor governador Ivo Sartori. Na verdade, fui muito pronto recebida. Para mim, isso aí marca também um passo no nosso trabalho conjunto. O Uruguai tem 3 bilhões de habitantes e o forte da sua produção é a agropecuária. Nós temos muitos temas em comum que foram tratados hoje aqui, principalmente na questão das cidades de fronteira e as relações bilaterais envolvendo as áreas culturais, turísticas, econômicas. E nós vamos procurar avançar em alguns temas a partir da vinda da nova cônsul aqui para o Rio Grande do Sul através do nosso departamento de promoção comercial e relações internacionais que nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O mandato de Liliana Zabaleta é de 5 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti